Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas dos títulos Tesouro Prefixado estão ainda pagando acima de 12%. Será que é o momento para a compra ou será que é o momento de aguardar um pouco mais? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e ativa o sino da notificação porque tem muita gente dizendo que não está sendo informada pelo YouTube. E aqui você já sabe, tem vídeo todos os dias, sempre às 18 horas, inclusive sábado, domingo e feriado. Vamos lá, o gráfico que você olha aí na sua tela é o gráfico do Tesouro Prefixado 2025. É um título que se você comprá-lo e levar até o vencimento, que é dia 1º de janeiro de 2025, você estaria recebendo a taxa de 12,13%. Essa foi a taxa do último dia útil de abril. Ou seja, se você compra esse título e leva ele, significa que, em média, essa aí é a sua rentabilidade bruta. Não quer dizer que você vai receber isso exatamente nesse valor em 22%, exatamente o valor em 23% e em 24%. Mas, na média, vai ser isso. E aí você me pergunta, esse valor é muito ou é pouco? Vou te mostrar aqui, trazendo na calculadora. 12,13% então, é a taxa da última sexta-feira. Se você levar esse título até o vencimento, você já sabe que vai pagar a menor alíquota de imposto de renda, porque acima de dois anos você paga 15%. Então, você vai multiplicar esse 12,13% por 0,85% para saber, por 0,85%, perdão, para você saber qual é o valor líquido que você vai receber. 10,31% e você vai tirar a taxa B3, que é 0,2%. Ou seja, você receberia 10,11% em média ao ano líquido aí para você. Aí você vai perguntar, bom, está bom ou está ruim? Esse é o primeiro referencial. O segundo referencial que eu quero trazer para você está aqui, é o boletim FOX. As projeções do mercado com relação aos principais indicadores econômicos. E aí você vai ver, a primeira linha branca está escrito IPCA variação. E agora, na última semana de abril, o mercado está projetando 7,65%. Vou dar a minha opinião. Acho que está errando feio. A minha projeção para 2022 vai ser acima de 8%, talvez até próximo de 9%. E por que eu vejo isso? Pelos principais indicadores e projeções dos principais bancos. E aqui no boletim FOX, você está vendo uma setinha para cima e o número 15. O que significa isso? Continua em alta pela 15ª semana consecutiva. Ou seja, semana após semana, o mercado vem aumentando a sua projeção de inflação. Então está aí, você ganharia 10% ao ano, mas a inflação está aumentando semana após semana em relação à projeção do mercado. Se segura aí que nós vamos trazer agora as melhores oportunidades aqui, historicamente falando, com relação a esse título. Que é um título de curto prazo e que você já sabe exatamente quanto é que você vai receber. Só que olha, assista esse nosso vídeo até o final, porque nesse eu trago grandes novidades aqui pra você. E se você gosta do Tesouro Direto, mas não entende muito dele, eu tenho uma playlist aqui no canal. Chama Mapa do Tesouro. É um curso completo de Tesouro Direto. Eu falo dela praticamente semanalmente. Por quê? Porque eu quero que você, como investidor, assim como eu, deixe de ser enrolado pelo seu banco, pelo seu assessor. Enfim, comece a ganhar dinheiro sem ter que ficar pagando grandes comissões, grandes taxas pro seu banco. Se você quer aprender, tá aqui no alto. E aí eu deixo também o meu contato se você quiser alguma informação adicional. Lá embaixo tem o meu e-mail e você pode fazer contato se precisar de alguma ajuda. Vamos lá. Vamos começar aqui então falando do Prefixado 2025. O que nós temos aqui pra esse título? Esses valores que estão na sua tela são as taxas médias mensais dos últimos oito meses. Eu pego todas as taxas de abertura, ou seja, aquela primeira taxa do Tesouro Direto pra esse título, e depois divido pela quantidade de dias úteis. O que você observa aí? Nós tivemos aí a primeira taxa em esquerda, lá embaixo do seu vídeo, 10,08, foi a taxa de setembro. Outubro subiu e novembro também. Foi o problema que nós tivemos da PEC dos Precatórios, na qual o governo teve que provisionar um valor maior de gastos. Exatamente isso. Tinham gastos não previstos. E quando os gastos começam então a se elevar, o mercado pressionou por mais taxas durante três meses. E a taxa média então, lá do mês de novembro, chegou a 12,02. Depois o mercado viu que exagerou na pressão e ela acabou cedendo um pouco pra 10,80. Mas você repara que no início então agora de 2022, as taxas voltaram a subir para cima de 12%. Já à direita do seu vídeo aí, você tá vendo uma taxa em verde, 12,03. É a taxa média do mês de março. Então veja que as taxas voltaram. E aí o problema não é só o Brasil. O problema agora é a preocupação da economia mundial com relação à inflação. E não se esqueça, esse problema não vai acabar rápido. Porque os principais países em desenvolvimento estão aí com as taxas de juros altas e subindo também aqui a inflação. Então o combate à inflação está somente começando. E nos países desenvolvidos, ainda nem começou. Tem grande país desenvolvido que nem subiu a sua taxa de juros. Então o aperto monetário, ou seja, o aumento das taxas de juros nesses países, pode durar um pouco mais. E vai trazer pressão para o Brasil. Enfim, aí à sua direita você tem 11,90. É a taxa média que fechou o mês de abril. E aí você vai pensar, bom, então teve uma queda mais forte aí. Vamos olhar a taxa diária, como é que ela fechou no mês de abril. Olha que interessante. Começa a olhar para o lado esquerdo, onde você vai ver o primeiro valor, 11,46, no cantinho esquerdo baixo aí do seu vídeo. Veja que essa taxa ela cai, chega a 11,21 no início de abril. E depois, ao longo do meio do gráfico, você vê a taxa subindo. De maneira que você tem uma taxa aí bem no meio, que foi a maior taxa diária. 12,33 na cor verde aí, bem no alto do seu vídeo. Veja que depois dessa taxa, em nenhum momento, a taxa voltou para baixo de 12%. Esse é um detalhe bem interessante. Ou seja, a partir da segunda quinzena, essas taxas não caíram mais. E estão girando aí, em torno de 12,10, 12,5 até 12,20. As taxas se mantendo alta no diário. Fechou na última sexta-feira, último dia útil de abril, 12,11%. Então, veja, voltando a comparar com a taxa média mensal, veja que a taxa subiu. 12,11 seria a maior taxa desse histórico que nós temos aqui. Então, não se engane. As taxas continuam com tendência de alta aqui no longo prazo. Mas vamos trazer para você aqui, a taxa está boa ou está ruim, quando nós dividimos o histórico das taxas. Eu pego todas as taxas do Tesouro Prefixado desde janeiro de 2020. Por que janeiro de 2020? Para tentar padronizar aqui aqueles títulos que no Tesouro Direto tem pelo menos dois anos de histórico. Então, eu tenho feito isso com o IPCA, o IPCA principal, e na medida do possível, com o Prefixado. Esse é um título que nós temos histórico aí, pelo menos desde janeiro de 2020. E aí, as 25% melhores taxas, nesses pouco mais de dois anos, vão de 10,16% a 12,78%. Porque 12,78% foi a melhor taxa desse histórico. Veja que nós tivemos, então, 12,11% no último dia de abril. O que significa isso? Que essa taxa de 12,11% está entre as 4% melhores taxas históricas em mais de dois anos. Vou repetir para você, 4% melhores taxas em dois anos. Ou seja, olhando para o histórico, a taxa está muito boa. Agora, olhando para o preço. Você que quer comprar esse título e ter ganho na marcação a mercado, a chance está boa ou está ruim? Eu não diria que a chance está boa. Se você olhar aí no centro do seu vídeo, no alto, você está vendo uma cor amarela. É o preço desse título na última sexta-feira, quando abriu a negociação. Quando está amarelo, você já sabe que saiu do melhor quartil. Ou seja, dos 25% melhores preços. Por isso, eu particularmente não posso, de forma alguma, informar a você que esse preço está bom. Graficamente olhando, vai ficar mais fácil para você entender. Está aí, esse quadro verde que eu trago é o melhor quartil. O que é o melhor quartil? São as 25% melhores oportunidades de preço. Veja que o preço está na cor azul. Veja como ele vai variando ao longo do seu histórico. E olhando no seu canto direito, bem no cantinho, você vê que ele já saiu desse quadro verde. Ou seja, do histórico de 25% melhores preços. Então, um resumo para você entender aqui. O resumo é, a taxa está te pagando um valor líquido de 10,11%. Ou seja, já descontado o imposto de renda e a taxa B3 se você levar até o vencimento. Ponto 1. O que significa isso? Uma rentabilidade líquida acima de dois dígitos. Eu, particularmente, continuo acreditando que essa taxa te protege da inflação no médio prazo. Ou seja, levando até o vencimento. Mas eu creio sim que em 2022 nós teremos uma inflação muito, muito alta. Talvez até chegando de novo próximo a esses 10%. Por quê? Porque a guerra lá fora continua. A inflação continua alta lá nos países desenvolvidos. E isso vai trazer inflação mais forte aqui pro Brasil. Ponto 1. Com relação à marcação de mercado. Eu não acho que está um bom momento para a marcação a mercado. Veja que por diversos momentos a cor azul voltou para dentro desse quadro verde. Só que nesse momento não. Ela já saiu. Então, o que eu faria como investidor é refletir um pouco melhor se realmente eu quero ter ganho na marcação a mercado ou se eu quero tão somente ganhar mais de 10% líquido. Se você está entendendo e está gostando desse vídeo, eu te peço para você deixar aí aquele super like. porque, olha, ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. E, olha, antes de partir com as informações, eu quero te indicar, já que eu estou falando de marcação a mercado, a nossa playlist sobre esse assunto especificamente. Está aqui no alto com um dos vídeos mais assistidos do canal em 2022. Assista que você vai gostar. Eu quero trazer aqui para você a análise gráfica desse tipo de título. Estamos falando, então, do IPCA 2025. E aqui é importante nós olharmos a projeção dos juros futuros desse título. O que são os juros futuros? É quanto que o mercado projeta que os juros vão estar em 2025 na data de hoje. Ou seja, na data de final de abril. Cada ponto desse na sua tela, um verde e um azul, é a projeção da taxa de juros. Veja que na última semana ela variou muito pouco. Repara aqui com relação ao histórico que nós tínhamos aqui para baixo. No início de abril ela disparou. E agora ela está estabilizando. Veja que nós não temos grandes variações. E com um detalhe. A taxa de juros aqui agora está muito próxima da média que eu coloco aqui de 20 dias. Veja que a média é essa linha verde. E você já vê que ela já está encostando. Testou duas vezes baixada a média, mas não baixou. Ou seja, estamos verificando aqui a possibilidade de termos um suporte difícil de ser rompido para baixo. Mas nós verificamos também na cor amarela a média de 50 dias já se aproximando da cor verde. O que significa isso? Nós estamos tendo a média longa, aliás, a média média, se aproximando da média mais curta. Então ainda não temos aqui uma projeção clara do que pode acontecer com base nas médias. E quando nós olhamos aqui também o gráfico do MACD, você repara que o histograma verde, e você já sabe, quando as cores estão bem verdes, bem fortes, significa que é uma tendência de alta. E aí você verifica que essa linha azul cortou para cima da linha laranja, só que agora elas estão bem próximas. Ou seja, o mercado está em um ponto ainda de indefinição. Quando nós temos esse histograma em vermelho, significa então que essa linha azul cortou para baixo da linha de sinal. E aí é uma tendência de queda. E quando ela corta para cima, é uma tendência de alta. Veja que elas estão muito, muito próximas, mas sem uma definição muito clara no presente momento. E o que reforça esse momento de indefinição é também o gráfico do RSI. E aí nós verificamos também que ele está aqui agora, por volta aqui, de 54 pontos. Quando nós temos um RSI acima de 50 e, em particular, acima de 60, significa que a projeção é uma projeção de alta. Enfim, nessa semana nós não temos uma definição clara. Só que, olha, saiu uma notícia na última sexta-feira que chamou a atenção de todos os investidores. Você provavelmente não acompanha porque essa notícia é uma notícia da renda variável. E no final do mercado da renda variável, um gigante banco americano, que é o JP Morgan, vendeu nada mais do que 200 mil contratos de mini índice. Ou seja, o JP Morgan deu a entender ao mercado que ele está apostando claramente aí num problema na renda variável. Isso representa um volume financeiro de 4,5 bilhões de reais. É um volume gigantesco. E essa operação aconteceu exatamente no finzinho do leilão. Isso causou uma grande preocupação no mercado brasileiro. Então vamos ficar atentos, principalmente nesse início de semana, porque isso pode trazer clara repercussão para o mercado brasileiro. Se você já está gostando aí desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Nós lançamos o nosso clube de canais. É mais conteúdo para os nossos membros aqui do canal, com possibilidade, então, de mais conhecimento para você aprender a investir sozinho. E mais do que isso, são planos abaixo de 5 reais mensais. Se você gosta do canal e quer nos ajudar, está aqui um vídeo específico detalhando aí para você. Vamos falar agora do prefixado 2029. É um título com vencimento acima, bem acima daquele 25. E aí o que nós temos? Primeiro, esse título foi lançado em fevereiro de 2022. Então nós não temos um histórico muito longe desse título. O que nos permite dizer que a nossa estatística ainda não é 100%, porque os dados são poucos. Mas o que nós tivemos? Em fevereiro, a taxa média foi de 11,49. Foram apenas 10 dias de título sendo utilizado aí para compra e venda. No mês de março não, foi o mês completo. E aí a taxa média de março foi para 12%. E agora, no mês de abril, ela caiu para 11,82. Mas será que caiu mesmo? Vamos olhar agora a taxa diária. Repara aí. No canto esquerdo baixo do seu vídeo, começou em 11,46. Chegou até 11,13. É o menor valor que eu vou até subir aqui um pouquinho para facilitar. E depois você repara que as taxas vieram subindo. Chegaram até, na cor verde, a 12,21. Foi a melhor taxa, então, do mês de abril, que é o mês que se encerrou agora, no dia 25 de abril. A penúltima sexta-feira. E ela fechou, na última sexta-feira, a 12,10%. Então, você verifica no diário que as taxas subiram e praticamente no segundo semestre não voltaram mais para abaixo de 12%. Talvez aqui, 11,98 no dia 19 de abril. Mas depois, se estabilizaram. Então, grave esse número. 12,10 está acima das taxas médias mensais. E vamos falar agora das taxas. Estão boas ou estão ruins com relação a esse título? Lembrando, nós só temos dados de fevereiro de 22 a abril de 22 para esse título. As 25% melhores taxas vão entre 12,19 e 12,47. Repara que na última quinta-feira, está aí no alto do seu vídeo à esquerda, lá onde tem 28 do 4, você está vendo uma cor verde. Significa o quê? Que nós tivemos esse título voltando para as 25% melhores taxas, que foi, então, 12,18%. Está aí. Ele retornou por um dia, mas depois já voltou para baixo, então. Ou seja, para fora desse quartil. Então, a taxa está boa? Já esteve melhor. Mas ela não está ruim. Está aí 12,10% para você. Em termos de preço, está bom para a marcação a mercado? Não. Na minha opinião, claramente não está atrativo para a marcação a mercado. Por quê? Está nos 42% melhores preços. Eu não aceito menor do que 25% melhores preços históricos. Isso sem olhar também para frente. Qual é a projeção do mercado, que é o que eu vou falar no final desse vídeo. Então, está aí. Se você quer um prefixado com um vencimento mais para frente e ganhando líquido acima de dois dígitos, a oportunidade está aí. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre prefixado e se chegou a hora ou não, eu tenho um vídeo que eu trago cinco características para você avaliar. E o vídeo está aqui no alto. Acredito que vai trazer uma reflexão bem interessante para você. Vamos lá. Para finalizar agora, eu quero falar do prefixado 2033 com juros semestrais. É o título mais longo do Tesouro Direto e o único desses três que paga juros semestrais. Ou seja, a cada seis meses, você recebe um percentual dele, seja para gastar, seja para reinvestir, enfim, para você fazer o que você quer. Está aí. Esse também é um título que foi lançado aí, fevereiro de 2022. E qual é a taxa? A taxa média de fevereiro foi 11,60. No mês de abril, chegou a 12,08. Está no centro do seu vídeo em verde. E na sua direita, o fechamento de abril ficou em 11,92, a taxa média de abril. No diário, você verifica o movimento é idêntico. Ou seja, a taxa abriu a 11,59 no canto esquerdo do seu vídeo. Chegou a 11,23. Foi o menor valor lá embaixo. Desde então, depois desse dia aí, as taxas começaram a subir. Chegaram até 12,32. É o valor mais alto aí em verde no seu vídeo. E fecharam. O último valor à direita, 12,25. Se você olhar aí, não precisa ser nenhum gênio para saber que a taxa média diária está subindo. E aí, você já repara, então, que a tendência do diário é uma tendência de alta ou, no máximo, no mínimo, aliás, de estabilização. Entre que valor? Entre 12,10 e 12,30. Na última sexta-feira, foi então 12,25. Veja que 12,25 é uma taxa mais alta do que as taxas médias mensais que nós tivemos. E para trazer para você esse título, sim, nós temos aqui um detalhe interessante. Ele saiu, por pouco, por muito pouco, do melhor quartil. 12,25. Só que se nós pegarmos a última quinta-feira, dia 28 de abril, foi 12,29. Ele teria voltado para o melhor quartil. Então, de olho nesse título, porque ele pode reaparecer na próxima semana, novamente, no melhor quartil. O que é o melhor quartil? As 25%, melhores taxas aí, desse período de pouco mais de dois meses para você. E em termos de preço? Bom, o preço já saiu do melhor quartil. Ele está aí entre os 40% melhores preços. Está no centro do seu vídeo, aí, em amarelo no alto. Eu não acho que é uma boa para você que quer ter ganho na marcação a mercado. Acho que outras oportunidades melhores poderão aparecer ao longo do tempo. Dito isso, agora, eu quero trazer para você qual é a minha expectativa. Só que antes, dê aí aquele super like, porque, olha, você ajuda e ajuda muito o nosso canal quando você coloca aí as suas dúvidas. O meu intuito aqui é poder te ajudar, fazer com que você não seja mais enrolado no mercado financeiro. Porque banco nenhum, eu te afirmo de novo, banco nenhum vai te oferecer o Tesouro Direto, porque eles não ganham com isso. Então, se você quer realmente aprender de verdade, inscreva-se no nosso canal, Mande a sua dúvida e eu terei prazer em te ajudar e te responder. E se você quiser uma conversa mais detalhada, o meu e-mail está lá no final. Fico aí à sua disposição. Para falar um pouco melhor, o que eu espero aí para as próximas semanas, inclusive para os próximos meses. Vamos lá. A crise internacional continua. Eu falei para vocês no início desse vídeo sobre esse movimento que nós tivemos de um grande banco internacional vendendo, então, aí, fazendo uma negociação, então, no mercado acionário que assustou os investidores, principalmente no Brasil, e por ser no final do pregão, num valor tão alto assim. Ponto 1 com relação ao Brasil. Ponto 2 com relação ao Brasil ainda. Estamos num período que começa a questão eleitoral a fazer preço. E, historicamente, costuma ter muita volatilidade no ano de eleição no Brasil. Como se não bastasse o mercado interno, nós temos o mercado externo aí também bem piorando. Piorando por quê? A guerra na Europa não indica fim. Pelo contrário, tem um país lá que já está ameaçando outros países. Então, veja, o risco internacional está, na realidade, aumentando. E, além disso, nós temos os países desenvolvidos que vão começar a subir a taxa de juros. Aliás, nessa semana, nós temos o aumento da taxa de juros do FED e no Brasil. E eu já te convido, vamos trazer em detalhe essas informações aqui para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com a sua família. E que fiquem de olho aqui, que nós queremos sempre te ajudar com os seus investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.